É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um sentimento diferente entre conflito e toda hora A noite e seu tesão bateu depois que eu gosto É foda, 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 é foda Tenho ranço da sua cara e tesão na sua piroca Tenho ranço da sua cara e tesão na sua chata Pega a visão, o Galdi é outra parada, entendeu? É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Tem um sentimento diferente entre conflito toda hora Anoitei seu tesão, bateu depois que eu gosto do ranço logo É foda, 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 é foda Tenho ranço da sua cara e tesão na sua piroca Tenho ranço da sua cara e tesão na sua piroca Tenho ranço da sua cara e tesão na sua chata Tenho ranço da sua cara e tesão na sua chata Se inscreva no canal.